Meu pai tá pra me ligar, só que ele não sabe que eu vou gravar a ligação. Então ele vai me ligar agora, ano novo, e eu tô fazendo esse vídeo pra ele poder ver depois. Peraí. Vou me esperar aqui, eu tô com o telefone na mão. Ele falou que vai ligar. Tô esperando. Olha o que eu fiz aqui, eu conectei a minha câmera na TV, então eu posso me filmar e posso ver o que eu tô me filmando, entendeu? É isso que eu tô fazendo. Aí, ele tá ligando. Alô? Oi, o que que você falou? Feliz 2008. Feliz 2008 pra você, eu ainda tô em 2007. É. É, eu já tô adiantado, tô mais adiantado que eu sei. É, eu sei. A gente ainda vai, tá esperando aqui, todo mundo tá esperando. É. Filhão, olha que esse ano você realiza os teus sonhos, a conquista, pensamento forte, sadinho, em cima do que você quer na tua vida. Que você seja aquele cara lindo, maravilhoso, que eu tive na última vez, aquele gato gostoso que eu vi nas fotos, que eu já assisti mil vezes esse filme, eu não canto de assistir. E sei lá, que me enche de orgulho, tá? Ah, que o dia eu diga assim falar, esse é meu filho. Lógico, com certeza. Tá bom? Tá bom. E aí, como que foi o ano novo? Tudo bem, foi legal. Muita saudade de você, né? É, eu também tô com saudade, eu queria ter passado aí. É, assisti uma vez aqui um ano atrás, eu ficava até de madrugada conversando aqui, lembra-se disso? Aham. Absoluto, etc, etc. É, mas eu não gosto de lembrar dos reveiões de Riviera. Ah? Não gosto de reveiões de Riviera. Não, não deve, eu falei pra tomar que é a última vez que eu passo aqui também. Cara, tô com muita saudade de você, te amo muito, tá? Também, te amo muito. Tá? Tá bom, pá. Dá um beijo em todo mundo aí, tchau, pai, fala com a tua mãe. Beijo, tchau. Tchau. Ih, agora eu vou falar com a minha mãe. Ela nem imagina que eu tô... Oi, mãe. Happy New Year. Happy New Year, tudo bem? Tudo, e você? Eu também, e aí, o que aconteceu? Ah, tá esquisito, tô ficando estranho, né? Você não tá com a gente, é estranho, né? E dividi um pouco, ficou um pouco na pausa, um pouco aqui, ficou esquisito. Ah, e a tia Selete não passou aí também, né? Não, ela foi embora, e as queimas de fogo foram bem inferiores, sei lá, vai ter vendo o ponto do... Mas, assim, normal, até o salão, tava bem menos gente, menos comida, sabe? Aham. Tava meio esquisito, até a mesa, lembra? Tava lotado de comida, tudo de nada. E aí, você viu a Clarinha aí, a vizinha louca aí? Não, não veio. Ah, não veio? Não, tá só o pai, só o Renatinho tava aí. Ah, Renatinho, dá um tiro nele. É, o prédio tava normal, aquela merreca de sempre, né? Aham. Eu acho que sendo as pessoas viajaram, porque todas as coberturas, todas, estão todas apagadas, né? Mas, assim, foi legal, porque tava minhas filhas na primeira vez, todo mundo junto, mas... A gente tem muita saudade de você, né? Ah, que nem a saúde, amor, terra, que nem amanhã. Amanhã eu vou acordar às 5 e meia pra ir pra uma parada de Réveillon. Ah, deve ser muito legal uma parada de Réveillon. É, não, aonde? É, vai ser em Passadina, aqui, que é num lugar perto. Passadina. E aí a gente vai na Rose's Parade, que é uma parada aí, vai ser muito legal. Às 5 da manhã? É, às 5 e meia a gente acorda. Nossa, só os outros vão acordar certo, porque eles acordam todo dia nesse horário, né? Aham. Mãe, eu tô filmando essa ligação. Por quê? Eu tô me filmando falando com você aqui no meu quarto, que eu fiz um negócio. Depois eu vou pôr no YouTube, que aí você pode ver. É, você. Então eu te amo. Eu também, te amo muito, 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 muito. Ó, está registrado. Um beijo bem grande, um aperto bem apertado, um abraço apertado pra você. Que você tenha um ano maravilhoso, um ano que você conquista as suas realizações. Que Deus possa te... Ainda oferecer muito mais daquilo que você queria, entendeu? Daquilo que você merece. Que você tenha um ano glorioso, um tudo, enfim. Eu sou um pouquinho aqui, tá? Tá bom, mãe. Beijo, então. Te amo, viu? Eu também te amo, amor. Um beijo. Beijo, tchau. Tá? Manda um beijo pra todo mundo. Tchau. Você também, tchau. Você viu? Meu pai ligou, minha mãe ligou. Acabei de falar com eles. Bom, eu só queria falar que eu amo muito, muito, muito vocês. Mesmo que a gente não está passando o ano novo juntos, a gente ainda vai passar juntos e é por uma boa causa. Quem sabe eu não fico milionário, né? E a gente passa o ano novo, todo mundo num flat aqui. Né? Ou na praia Santa Mônica, lá perto do pier, tal. Meus fogos. Então é isso. Eu amo muito, muito vocês. Eu espero que vocês tenham tido um bom reveillon.